De acordo com pesquisa publicada pelo IPEA, o Brasil tem pouco mais de 100 mil pessoas vivendo nas ruas. E os grandes municípios são os que abrigam a maior parte da população. A irmã Judite, que é presidente do Bom Parto e ajuda diversas pessoas nessa situação, explica como surgiu o despertar para o próximo. Eu sempre tinha essa preocupação com as pessoas que não tinham as coisas e eu achava que o mundo era muito injusto, porque eu tinha tudo de tudo e elas não tinham nada. E eu sempre me preocupava com isso. O Centro Social foi fundado em 1946, quando senhoras católicas que frequentavam a paróquia de Nossa Senhora do Bom Parto, na Zona Leste de São Paulo, decidiram se unir e desenvolver ações de formação e capacitação profissional a mulheres menos favorecidas. As mulheres que começaram voluntárias eram pessoas do bairro, senhoras, dona de casa, mas que tinham uma inquietação, porque a partir da Bíblia, da participação na comunidade, elas viram que era preciso fazer alguma coisa pelos irmãos. Nós éramos pobres, as mulheres, as nossas mães, tias eram pobres, mas haviam pessoas mais pobres, com mais necessidade. Eu acho que para melhorar a vida dos outros, se a gente tem possibilidade, é agir. E se a gente não tem possibilidade financeira, é juntar quem queira fazer a mesma coisa que acaba fazendo, não é? Por exemplo, essa sociedade consumista, materialista que a gente tem, é um modelo de infelicidade. Porque o modelo de felicidade é você encontrar, fazendo o bem, o prazer de fazer esse bem e ver o outro feliz. Então eu fui muito contaminada nisso, quando eu tinha 13 anos, e aí todo o sentido da minha vida foi para isso. Ariela Lopes, para a Rede Vida de Televisão.